E aí galera, será que essas promoções do Black Friday estão realmente valendo a pena? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Sexta-feira tá aí, chega Black Friday, você vai lá, procura pelo produto que você mais quer, acha com uma promoção inacreditável. Será que isso é uma promoção de fato? Para você não ficar todo endividado com essas promoções fantasma, eu vou te dar três dicas para você gastar seu dinheiro de forma correta. Só essa primeira dica já vai fazer o seu dia. No site da Proteste tem uma ferramenta que consegue verificar se aquele produto dos seus sonhos está realmente num preço bom. Para isso, nós analisamos durante um ano mais de 800 produtos nas principais lojas virtuais para poder trazer para você um histórico de preços e verificar se aquela oferta que apareceu na Black Friday é realmente verdadeira. Então é só clicar no link que está na descrição do vídeo ou você vai em protesto.org.br barra Black Friday. A segunda dica é não compre em qualquer site. Se você achar um site desconhecido que está com uma oferta muito boa, desconfia. Procure na internet sobre ele para descobrir se ele tem algum tipo de problema ou se ele é um site fraude. Procure verificar se ele tem algum tipo de política de segurança como o HTTPS que fica na barra e também se ele tem o telefone do saque. A última dica é o seu direito como consumidor está valendo como sempre. Então se você comprar algum produto e esse produto vier com algum defeito procure a loja ou o fabricante e corra atrás dele para poder trocar ou consertar. Por lei, o período mínimo de garantia é de 90 dias. E sabe aquele produto usado, embalado, caso você queira comprar? Também está valendo isso em 90 dias. Mas agora eu quero saber de você. Você já teve alguma dificuldade com compra na internet? Então conte aqui embaixo para a gente nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo. E se você estiver no YouTube, aproveita e dá uma clicada lá no sininho. Até a próxima!